Candidato, a gente agradece a sua participação nessa série de perguntas e entrevistas do programa TV Cidade, engrandeceu o processo democrático e vai contribuir para que o eleitor faça a sua melhor escolha. Agora só tem mais dois minutos para fazer suas considerações finais ao eleitor. Eu agradeço a todos vocês da imprensa, de um modo geral, que colabora, contribui muito na formação de ideias do eleitor. O eleitor hoje, o cidadão hoje, está cansado de promessas vazias, acompanharam os trabalhos na Câmara Municipal através do rádio, onde o vereador pegava o microfone e inventava uma verba que o deputado tinha mandado, inventava uma coisa ali. Hoje, quando chega a época de política, eles inventam que vai ter asfalto no Lagoa Luz, toda vez que tem uma eleição. Eles esquecem das prioridades do município. Então, eu deixo aqui o meu pedido à população do Lagoa da Prata, que analise com muita tranquilidade os candidatos a prefeitos e a vereadores do município do Lagoa da Prata. Nós precisamos colocar a Lagoa da Prata no mapa novamente. E essa proposta de governo do Paulinho e do Roberto, que é a proposta do 12, que vocês analisem, conversem com a gente. Nós vamos estar nas portas, estamos andando de porta em porta, estamos discutindo tudo o que foi elaborado, foi dentro do orçamento do município, que o ano que vem chegaremos a 75, 80 milhões de reais, se Deus quiser, e nós temos dinheiro para estar investindo na população do Lagoa da Prata. Investir de verdade na qualidade de vida da população do Lagoa da Prata, num todo, na saúde, na educação, na segurança pública. Nós não vamos viver de promessa, esperando o deputado vir aqui, dar tapinha nas costas, ficar prometendo e ir embora, e acha que pode levar o voto do povo, levar a confiança do povo. A nossa proposta é uma proposta nova, é uma proposta para que o Lagoa da Prata saia dessa situação e que a gente vire referência, que o Lagoa da Prata vire referência no centro-oeste de Minas Gerais, vire referência no estado de Minas Gerais. Essa é a nossa proposta, é a proposta do 12, é a proposta do Paulinho Despaixante e Roberto Dutuim. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção.